Salve, esquadrões cibernéticos! Tudo beleza com vocês? Anjico está na área e no vídeo de hoje nós vamos anunciar para vocês os jogos gratuitos no meio de agosto do programa Games with Gold do Xbox One e Xbox 360. Então, sem perder tempo, vamos para a lista começando pelo Xbox One. Solta a vinheta, mané! Música Bom, galera, o primeiro game gratuito do Games with Gold do mês de agosto é nada mais, nada menos que Forza Horizon 2, galera. É isso mesmo, um jogaço! E se você não tem aí na sua lista, aproveite e faça o seu download. E aí fica gratuito do dia 1º de agosto e vai ficar durante um mês. Vamos ao próximo jogo! Bom, galera, o próximo jogo do Games with Gold de agosto para Xbox One é o jogo For Honor, galera. É isso mesmo, o jogo For Honor vai estar de graça e vai ficar durante um mês. Sempre os jogos de Xbox One ficam durante um mês, tá? Um mês inteiro. E agora vamos à lista do Xbox 360. Então, solta a vinheta! Bom, galera, o primeiro jogo do Xbox 360 que poderá ser jogado no Xbox One através da retrocompatibilidade é o Game Dead Space 3, galera. É um jogaço aí que vai ficar gratuito do dia 1º ao dia 15 de agosto. E vamos agora para o segundo jogo. Bom, galera, e para fechar a lista, também um jogo retrocompatível é o Game Epic Mickey 2. Poder em dobro, galera, é isso mesmo. É um jogaço aí para quem gosta do jogo do Mickey. É um jogaço para você jogar com amigos. Lembrando, galera, que esses games que eu estou mostrando aqui, como o nome diz Games with Gold, são somente para assinantes da Xbox Live Gold. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou e quer contribuir, deixe o seu like. O que você achou da lista? Curtiu a lista? Comenta aí, velho, na seção de comentários aí embaixo do vídeo. E é nóis, eu vou ficando por aqui. Beijo nas crianças, tchau e bênção. E eu fui!